Gente, vocês viram o que aconteceu? O papagaio foi barrado aqui na portaria da TV Globo querendo falar com a Ana Maria. Eu sou o filho do Loro José. E a minha mãe me disse que Ana Maria Braga é minha avó. Me libera, por favor. Me contaram que ele continua rondando a vizinhança. Então, pelo jeito, ele não vai desistir, não.